SOMETHING'S GETTING IN MY WAY SOMETHING'S JUST A PLAVOR TO BREAK I WILL TRY TO FIND MY PLACE IN THE DIARY Olá, Spider-Man. Nunca nos apresentaram formalmente. Eu sou... Otto Octavius. Não existe nenhum Ícaro, pois não? Não. O Martin não precisa de ajuda para obter o antídoto. O Ícaro foi um esquema para te pôr onde queríamos. Onde queriam? Ah! Queres, bueia? É refrescante trabalhar para alguém como o Octavius. Tem um plano B para um plano B. Ei, ouve! Pete? Estás bem? O que é que se passa? O trânsito está mal! Ouve! O Lee anda atrás do antídoto. Temos de encontrar o laboratório do Sopro do Diabo da Oscar antes dele. Ok, certo. Vou ver as licenças de construção da cidade. Se houver o registro do laboratório, eu encontro-te. Isso é ótimo! Ok, já te ligo, MJ! E a armadilha? Cansou-o! Passamos para o plano B. Música Cairo! O Sangam O que é isso? O que está a acontecer? O Electro ficou sem corrente. Spider-Man, presumo. Se te preocupasses mesmo com esta cidade, ajudavas-me a expor os crimes do Osborne. Matando pessoas inocentes. Teria restabelecido a energia. Estás doente. Precisas de ajuda. Tenho toda a ajuda de que preciso. E só vamos parar quando o Norman tiver o que merece.